Hoje é dia 1 de Fevereiro e eu queria começar a fazer já o vlog e falar-vos um bocadinho sobre... Acabei de gravar agora o livro da... O livro... Estou só me estou a trocar toda... O vídeo das leituras de Janeiro. E se vocês viram então, apesar de quando vocês virem isto já vai ter passado o mês, quero mostrar-vos o que é que estou a ler. Ora, um livro que eu não terminei em Janeiro, o The Virago Book of Fairy Tales, editado pela Angela Carter. Eu estou a gostar, mas eu não quis ler este livro depressa porque eu estou a gostar de ler estes contos de uma forma calma e apreciá-los um um por aquilo que são. Depois, também na onda dos contos, comecei a ler o Dubliners do James Joyce. O que dizer sobre este livro? Eu já li 4. Eu em Janeiro ainda li 4 contos. Os 3 primeiros, eu estava a começar a achar que não estava a perceber nada disto. Até me deu trabalho de pesquisar se vi assim algum significado, mas não. Depois comecei a perceber que, ok, é mesmo assim... E depois o quarto conto que li por acaso gostei mais. Não sei, vou continuar a ler. Acho que se leu bem, não acho complexo. A linha de... A linha narrativa e até mesmo para onde vai a história é que não é tão linear como é normal. Penso que seja, pelo menos nos contos que eu li, foi isso que eu me apercebi. Mas posso estar enganada, eu não sou estudante de literatura. Sou apenas uma apreciadora de literatura. Depois, este ainda não comecei, mas espero começar hoje ou amanhã que é o livro das leituras conjuntas de Stephen King. O primeiro, o Cujo. Ou o Cão Raivoso, porque em brasileiro é assim que ficou o nome. E pronto, estou com muita vontade e curiosidade para ler este livro. E por hoje é tudo. Até ao próximo update. Estou a ficar sem bateria, mas eu queria fazer um pequeno e rápido update do que é que ando a ler. Ora, continuo a ler o James Joyce. O Dubliners. Está a ser interessante. Não sei... Eu não tinha grandes expectativas em relação ao livro. Estava à espera que não fosse um livro fácil de ler, porque é James Joyce. Mas também... Não sei. A estrutura é um bocadinho diferente de outros contos que eu tenho lido. E o fim, por vezes, é um bocadinho bruto. Mas já percebi que é intencional. Tenho que ler mais para formar uma opinião mais fundamentada. Continuo a ler a Jo and Didian. We tell ourselves stories in order to live. E li mais um dos... Pronto, isto foram coisas que foram escritas em não ficção. Algumas destas coisas foram escritas como jornalista. E li mais um, entretanto. Li o John Wayne A Love Song. Por acaso, é muito... É... É quase como se fosse uma crónica, no caso deste. E é um bocado pessoal. Mas não deixa de ser interessante. E estou também a ler o Kujau do Stephen King. E a adorar cada segundo. Assim, o livro tem... Eu já li 55 páginas. O livro tem um ritmo um bocadinho lento. Mas... Eu estou a gostar porque está a construir... História à volta de vários personagens. De Castle Rock. E eu estou a achar essa cena muito fascinante. E eu mal posso esperar o Kujau começar a atacar pessoas. Porque aí é que o terror vai começar. Ou não. Se calhar o terror já começou mesmo. Não sei. Esperemos pelos próximos episódios. Eu, entretanto, vou fazer... Vou ter que fazer uma espécie de um pequeno vídeo. Aliás, quando vocês verem isto, espero já ter feito. Porque eu estava a pensar que estas leituras conjuntas eram capazes de ser interessante no final fazer uma espécie de live no YouTube. Ou seja, fazer uma espécie de discussão ao vivo. Não a cores. Bem, a cortes também. Mas ao vivo através da câmara. Não sei. Tenho que perguntar se estariam interessados. E será que eu tinha condições para fazer isto? Também tinha que experimentar. Mas eu, entretanto, mais para a frente irei perguntar-vos se estariam interessados. E... Porque a minha ideia seria fazer da filha da floresta. E também depois de fazer, ou seja, das leituras conjuntas de Seven Waters e das leituras conjuntas à volta de Stephen King. Porque... Acho que seria uma coisa interessante. Ok? Até ao próximo update! Hoje é dia 15 de Fevereiro e, entretanto, já terminei de ler mais dois livros. Depois da primeira quinzena de Fevereiro não ter terminado nenhum livro, finalmente terminei dois livros. O primeiro foi o Kuju, do Stephen King. Que foi o livro que foi e é o livro da leitura conjuntas de Stephen King de Fevereiro e Março. Portanto, se ainda quiserem juntar à leitura, ainda têm o próximo mês para o ler e terminar. Eu não me vou alongar sobre a minha opinião sobre este livro. Porque quero guardar isso também para as discussões no Goodreads e para a eventual live que vou fazer. O Kuju. Eu gostei imenso do livro. Gostei imenso da história. Gostei imenso também de não estar escrito. Há quem o considere um thriller psicológico. E eu percebo o porquê de chamarem quase um thriller psicológico. Grande parte dele é. E há um suspense do início ao fim em relação a algumas dos personagens. Também tem algumas partes que, ao início essencialmente, que é lento a entrar na história e a desenvolver. Mas isso é um bocadinho normal em algumas histórias do Stephen King. Porque ele gosta de nos descrever algumas das personagens que vão ser importantes ao longo do livro. E também de nos dar... Para nós nos ambientarmos àquilo que era a normalidade daquelas personagens. Para depois situações que não são nada normais. Tem um bocadinho de fantasia. Que eu acho que pode ser perfeitamente ignorado. Para quem não gosta de coisas mais fantásticas. Mas, de resto, está muito ligado a pesadelos. A pesadelos de crianças. E... Essa parte eu gosto. Eu gosto de tudo aquilo que aborda um bocadinho esta coisa de pesadelos infantis. E eu acho que... Infantiza ou juveniza ou... E eu acho que Stephen King sabe muito bem escrever e descrever esse... Esse género de personagem. Se é que se pode chamar género de personagem. O outro livro que eu li é um livro que eu queria ler já há bastante tempo. E também gostei bastante. A ideia que eu tinha... Isto foi um livro que eu já tinha visto uma parte do filme ou o filme todo. Não me recordo, se vi todo. É o Mary Riley, da Valerie Martin. Este livro foi adaptado para cinema com um filme com o John Malkovich. E a Julia Roberts. O filme... Daquilo que eu me lembro... A relação entre estes personagens, ou pelo menos a personagem do John Malkovich. É muito mais intensa do que... Do que no livro. Este livro é quase... É contado como se fossem os diários da Mary Riley, que era uma criada na casa do Dr. Jekyll. E sim, é um reconto do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mas pelo olhar da Mary Riley. E eu gosto... Gostei muito. Não é... Não está escrito como se fosse um livro escrito na época. Pelo menos eu não senti isso. Senti falta de alguns erros ortográficos. E maneiras mais... Como é que eu ia dizer... Mary Riley era uma moça do povo. Não tinha grande formação. Saber ler e escrever já era... Já era muito. E eu senti falta de... Uma maior presença disso nos diários dela. Mas também é explicado no final o porquê de não ser assim. Porque supostamente alguém teve acesso a estes diários, ou ficou com estes diários. E é quando a publicação corrigiu alguns dos erros ortográficos. E a falta de pontuação e esse tipo de coisas. O que não deixa de ser interessante isso estar no final do livro. De resto, segue muito, mesmo muito, a história do Robert Louis Stevenson. E o que me deixou contente, porque é fiel. Não faz alterações mirabolantes. Apenas torna... Eu acho que se torna a história mais rica. Porque as coisas vistas por esta personagem são extremamente interessantes. Eu quero rever o filme, brevemente. Mas já não devo conseguir fazer este mês. Mas sim, gostei, valeu a pena. Se nunca virou o filme, aconselho. Porque é muito mais intenso do que... E a personagem do John Malcaveto está espetacular. Portanto, se tiverem... Se conseguirem ver o filme, recomendo. De seguida, aquilo que eu vou ler vai ser A Rainha Branca, da Philippa Gregory. Eu ainda gostava de começar um outro livro. Ou melhor, mais dois livros. Gostava de pegar no Great Expectations, do Charles Dickens. Que eu não tenho necessariamente de terminar em Fevereiro. É um livro que eu quero começar a ler. Porque eu quero ler um livro de Charles Dickens. Pelo menos um livro de Charles Dickens este ano. E quero começar este tijolo do Clive Barker. Que é o The Great and Secret Show. Ele não tem sinopse na parte de trás. Mas eu estava a abrir o livro para começar a ler. E descobri que a sinopse está aqui. Se quiserem pausar e ler, podem fazê-lo. E é muito interessante. É um livro... Para aquilo que eu percebi, vai ser um livro de fantasia. Com facção boa e má. Não quer dizer que se saiba necessariamente qual delas é que é boa e qual delas é que é má. Pelo menos duas facções. E o que eles querem... O grande prémio é a arte. Começa nos anos 70, na Califórnia. E de um lado temos o Jeff. Eu acho que é esta personagem aqui. Um homem depravado. E esta personagem que é o Fletcher. Uma força da luz. E depois vai acontecer qualquer coisa. Por acaso está aqui na sinopse. Mas agora parece estar a traduzir. E eles vão ter... Cada um vai ter filhos. E esses filhos vão ter que lutar. Para... Para ter acesso à arte. Só que... Os filhos apaixonam-se. Será que vai ser Romã e Julieta? Não sei. Eu sei é que... All hell breaks loose. E acho que vai ser interessante. Sendo que isto é o primeiro livro de uma duologia. Portanto, já estou-me a imaginar que no final destas quase 700 páginas... Não vamos ter a resposta. Depois vai haver mais outro livro. Para terminar de ler. Mas pronto. Também quero começar este livro mesmo que não o termine. E se não os terminar estes dois... Portanto, vou ler pouquíssimos livros este Fevereiro. Que também não faz nada. Um rápido update. Para falar do que é que andei... Ou ando a ler ultimamente. Hoje é dia 22 de Fevereiro. E desde o último update eu terminei mais dois livros. E estou a ler uma quantidade infinita deles. Que neste momento é a minha maneira de ler. Depois de terminar a Mary Riley, eu comecei a ouvir em audiobook. Aliás, a reler um livro que já li. Penso que só uma vez. Porque, na verdade, eu não queria reler o livro. Aquilo que eu queria fazer era ver os filmes. Mas... Não tenho os filmes. E por isso mesmo... E não os encontrei nos sítios do costume. Também não procurei com muita... Com muito afinco. E por isso mesmo acabei por começar a ouvir o audiobook. E depois ouvi o audiobook todo. O livro é o Red Dragon. Que é o primeiro livro da série Hannibal Lecter escrito por Thomas Harris. Eu adoro esta série de livros. Se me recordar deixo um link para a opinião que eu fiz sobre os quatro livros. Acho que é uma tetralogia. Ou pelo menos é uma trilogia. E depois um livro que volta aos primordios. Ou o início de vida do Hannibal Lecter. Eu gosto imenso. Gosto da maneira como está escrito. Gosto... É mais profundo que os filmes. Eu acho que a série é muito diferente dos livros. Apesar de ir buscar a inspiração aos livros. Mas eu... Eu gosto muito dos livros. E daí ter... Relito. Depois terminei... O Dubliners. Do James Joyce. Que... Basicamente... O livro é aquilo mais ou menos que eu estava à espera. Que era uma série de... De crónicas sobre pessoas. Essencialmente. Que são os Dublinenses. Os habitantes de Dublin. É interessante. Engraçado que os contos que eu gostei mais normalmente tinham personagens femininas. Os que tinham só personagens masculinas. Principalmente os primeiros contos não me... Não me disseram nada. Apenas... O que tem o equivalente a cinco estrelas. Mas a maioria dos contos foram à volta das três estrelas. E não mais do que isso. Gosto... Até gostei da escrita do James Joyce. Talvez... Em alguns contos achei que... Terminavam de uma forma muito abrupta. E eu ficava na dúvida... Sobre qual era o propósito daquele conto. A não ser apenas um retrato. Daquilo que aconteceu àquelas personagens naquele momento. Portanto... E... A intenção do autor poderia não ser mais do que isso. Portanto... Mas não sei. O que é que eu estou a ler neste momento? Voltei a pegar no... Está desfogado porque... Pfff... Voltei a pegar no... The Vampire Lestat de Anne Rice. Que era um livro que eu já tinha lido... Eu tinha começado a ler já não sei quando. O ano passado. E depois parei e... Agora decidi retomar. Porque queria voltar... Queria ouvir um audiobook. E não... E estava a pensar não... Ouvir um audiobook do outro livro que por acaso também estão a ouvir em audiobook. Mas não interessa. Eu tenho os livros físicos e vou... Como não tenho tido muito tempo para estar a dedicar... Muitas horas para estar a dedicar à leitura. Mas o que eu faço é indo ouvir o livro e ir... Estando com atenção a ver onde é que estou mais ou menos no livro físico. O outro livro que eu estou a ouvir é... A Rainha Branca. Da White Queen. Da Philippa Gregory. E que também estou a... Fazer uma leitura complementar com... O audiobook. Estou a gostar dos livros e gostava de terminar qualquer um deles até ao final do mês. Depois... Comecei também o The Great and Secret Show do Clive Barker. Mas só li 50 páginas. E acho que vai ser um livro muito bom. Mas é um livro que eu vou ter que... Ter tempo para o ler e por isso mesmo não... Ainda não li mais. E o outro livro que... Também comecei o Great Expectations do Charles Dickens. Mas... Enquanto não terminar agora estes dois que estou no momento a ler não vou continuar a lê-lo. E é um livro que eu também não... Eu queria começá-lo. Mas não tenho pressa para acabar. É um livro para Irlande. E... Pronto. Por enquanto... É só isto. Hoje é domingo dia 25 e... Eu terminei... O Vampiro Lestat da Anne Rice. E estou chateada com a autora. Se eu gostei do livro... Gostei. Se vou continuar a ler a série... Vou. Mas estou pressa porque... Ela levanta o véu de tanta coisa desta série... Que a minha vontade é saltar livros... Para ir descobrir coisas sobre personagens que são apresentadas neste livro... Mas que só aparecem tipo no quinto, sexto, sétimo e oitavo livro da série. Eu não gosto de saltar livros nas séries. Portanto... Estou tramada. Porque isto não me vai fazer ler mais depressa os outros livros. Provavelmente o que vai fazer é não me aprecer pegar já no próximo livro... Ah! E depois ainda por cima acaba num cliffhanger. Pronto. Mas gostei muito. Finalmente terminei o livro. Vou-vos ter que ponderar num futuro próximo em substituir esta edição... Para uma edição que não esteja tão... Estragada. Porque eu comprei este livro em segunda mão. Quando o comprei não era esta capa que eu queria. Conheci a outra capa que eu tinha comprado. Hoje em dia a capa já não me incomoda tanto. Mas esta lombada... Talvez a lombada mais... Coitadinha. Mesmo. Coitadinha. Da minha estante. O que é que eu ando a ler? E o que é que eu gostava de terminar? Até o final do mês. Que também já não falta muito. Rainha Branca. Que vocês já viram em todos os vlogs deste... Deste mês. E deve ser o único que eu vou terminar. Porque não me estou a ver. Que vai dar. A não ser que não trabalhe. E que me pegue este tijolo. Que era a minha vontade. Mas não... Não dá. Não posso. Ainda não li muito. Mas acho que isto vai ser fantástico. Eu num... Num vlog... Num... Num dos vlogs anteriores. Disse que isto era uma duologia. Mas não é. É mais. Há mais livros. Ou melhor. Irá sair mais um livro. Ainda não se sabe quando. Porque o autor ainda não o terminou. Nem há data para terminar. Portanto. Eu acabei de me meter numa série. Que não sei quantos livros é que vai ter. Nem quando é que vai terminar. Yep. E como se viram o meu vídeo de TBR? Para o próximo mês. Viram que eu fiz uma TBR para lá de ridícula. E que sinceramente não sei se vou ler os livros todos. Aliás. Alguém me perguntava quantas... Quantas noites é que não ia dormir. Para ler aqueles livros todos. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas tenho vários... Já tenho várias coisas interessantes. Para fazer em Mars. E nenhum dos livros que eu escolhi. Tenho em audiobook. Portanto. Não. A maioria deles não tem nada de audiobook. Portanto. Enfim. Isto. Não há problema. Até para ninguém corra atrás de mim. Por isso. Eu ainda não anunciei. Em lado nenhum. Mas. Em princípio. Se quiserem marcar nas vossas agendas. Eu quase irei anunciar assim. Oficialmente. Mas se quiserem marcar nas vossas agendas. Em princípio. Dia 8 de março. Às 21. Uma. Irei fazer o live. Sobre a filha da floresta. Ainda tenho que pensar. Qual é. O que vou querer falar. E essas coisas todas. Mas. Em princípio. Será essa a data. Eu fiz. Uma poll. No. Perguntei. No. Goodreads. Houve. Duas pessoas que diziam esse dia. Em relação às outras datas que eu tinha dito. Eu tinha perguntado dia 6. Dia 8. Dia 13. Ou dia 15. Portanto. Às terças ou às quintas-feiras. Este deve ser o meu. Último. Update. Aqui. Deste vlog. De fevereiro. Até porque. Hoje é dia 27. E eu era suposto. Vou aplicar este vlog. Quer dizer. Era suposto. Para mim. Para vocês. Isto é tudo. Novidade. O que é que eu ando a ler. Vou trepinar de ler. Entre hoje e amanhã. O. A Rainha Branca. Da Felipa Gregory. Entretanto. Vou começar também. O Senhor dos Anéis. O. Aliás. O primeiro livro do Senhor dos Anéis. Que se chama. A Irmandade do Anel. Agora de repente. Estava uma dava branca. E juntamente com a Irmandade do Anel. Vou começar a ler também. O. A Reader's Companion. Que eu já vos mostro. Aqui está ele. O. A Reader's Companion. Que eu vou ler. Juntamente. Com. O. Tolkien. Eu em princípio vou ler em inglês. Porque o Reader's Companion. É também em inglês. E. Eu vou acabar de ler. Ainda este mês. A Rainha Branca. E vou continuar a ler. O. Clive Barker. Mas não vou terminar. Vocês vão ver também. No meu próximo. Book haul. Só do próximo mês. Porque entretanto. Já tinha gravado. E publicado. O de Fevereiro. Mas. Eu este mês. Recebi. Uma prendinha. Do. Do. Do canal. Aprendiz Leitor. Que foi. Este livro. Sobre. A Marilyn Monroe. A última sessão. É uma biografia. E eu estou super entesiasmada. Para o ler. Não vou dizer que vou tentar fazer em março. Porque a minha. TBR para março. Já é pura da loucura. Mas estou muito entesiasmada. Para ler. E ver as fotos. E talvez desenhar a Marilyn Monroe. É uma possibilidade. Vou terminar. O vlog. Por aqui. E na sexta-feira. Trago-vos o resumo. Das leituras. E irão ver. Quantos livros. E que livros. É que eu. Efetivamente. Li durante este mês. Tchau.